Na vida, o importante não é o que acontece com você, mas é o que você faz com isso. A história que eu vou compartilhar com vocês a partir desse instante, eu poderia chamar de mim. Mas na verdade, hoje eu vejo que ela é o resultado de tudo o que aconteceu ao longo dessa jornada. Das pessoas que cruzaram o meu caminho, das dificuldades superadas e dos limites ultrapassados. Quanto maior a tarefa que o universo tiver para você, maior vai ser o seu treinamento e maior vai ser as adversidades que vão cruzar no seu caminho. Hoje, quando as pessoas conhecem a minha história e falam isso, se fosse eu no seu lugar, eu não conseguiria. E isso eu realmente concordo. Eu sozinho não conseguiria. Eu sempre fui uma criança que nasci para os esportes. Aos 14 anos eu comecei a trabalhar de jornalismo, entregava revistas, jornais. Passava sete dias pedalando em uma bicicleta pesada, com a garupeira, de madeira e com ainda todo o peso daquela carga. Também ao longo desse processo eu conheci um filme, que é o filme O Poder Além da Vida. E a partir desse dia eu passei a buscar tudo o que envolve aquele filme, que é sobre você usar o seu corpo, usar a sua mente de uma maneira que a maioria das pessoas sequer pode imaginar. O esporte e o yoga foram as ferramentas que me proporcionaram isso. E ao longo do processo eu fui evoluindo com todas elas. E isso que eu soube que ia ter uma competição da minha modalidade na minha cidade. E aí naquele dia, quando eu subi naquele pódio, no primeiro lugar, que aí passou aquele filme, naqueles instantes passou um filme na minha cabeça de tudo que eu tinha me dedicado, me preparado para estar ali, para vencer aquela competição, eu nunca mais tive dúvida de que era aquilo que eu queria para a minha vida. O meu pai nunca entendeu o meu esporte, pela forma que ele foi criado na roça, o estilo de vida que ele levava. Então, ele nunca entendeu e ele sempre foi uma pessoa de poucas palavras. Então, além de não ajudar financeiramente, não entender, ele nunca sequer deu uma palavra de incentivo. Ele literalmente virou as costas para mim. As pessoas que vencem nesse mundo são aquelas que estão em constante procura pelas circunstâncias de que precisam. E quando não as encontram, criam-as. A felicidade, ela literalmente está na jornada, não no destino. Fora da zona de conforto, não está o desconforto, está uma vida extraordinária. Quando você sai da sua zona de conforto, você enfrenta seus medos, as suas fraquezas, você realmente está trilhando um caminho na direção de uma vida autêntica, uma vida extraordinária. Isso é o destino ou é uma decisão? O único pedido que eu fiz para Deus foi isso. Pai, eu só quero voltar e ir embora. Eu lembrava da minha filha de dois anos e meio, que na saída eu tinha falado, filho, papai só vai ali treinar e já que ele volta. E aí a gente fez os primeiros exames e eles só confirmaram o que eu já sabia. Eu tinha quebrado o meu pescoço, a C4 e a C5. Imagina o que é para uma mãe escutar isso de um médico, né? Com seu filho de 26 anos, está condenado a passar o resto da vida numa cama. Quando eu acordei na UTI, aquela foi a minha segunda chance, né? Eu acordei, me situei e falei, nossa, eu estou vivo. Eu estou vivo e isso é tudo. Obrigado, meu Deus, eu estou vivo. Se eu estou vivo, se eu estou aqui, se eu não morri, é porque Deus também tem um propósito para a minha vida. Desde esse momento da UTI, eu nunca mais pedi nada. Eu nunca pedi para voltar a andar. Eu simplesmente agradeci. Eu criei todo um cronograma de treinamento mental. Eu preciso treinar para sair dessa cama, mas como que eu vou treinar sem nenhum movimento? Então, eu comecei a treinar mentalmente. Ao invés de ficar olhando para o meu caso, nossa, coitado de mim, estou aqui na cama, tetraplégio, o que vai ser de mim? Eu comecei a olhar para a dificuldade das outras pessoas. Quando eu senti o cheiro da rua, a hora que abriu a última porta do hospital, antes de eu embarcar na ambulância, eu senti o cheiro da rua, aquilo ali foi o meu renascimento. Como que aquilo era bom, estar de volta à vida. Ali eu tracei a minha meta. Então, se ele andou, se o seu amigo andou em sete meses, eu vou andar também. E eu vou andar em seis meses. E aí eu me dediquei muito além do necessário. A questão de acreditar na melhor das possibilidades e de fazer sempre muito além do que o necessário. Eu sempre estive tão focado em voltar a andar que hoje, quando eu olho para trás, eu assusto com as fotos. Hoje eu vejo que foi como uma mão invisível ali que me conduziu e me sustentou ao longo daqueles momentos ali. Repetir para mim mesmo novamente, coragem, não tenha medo, eu estou aqui. São 14 pinos, duas hastes, um case. E aí, hoje, segundo o meu médico, ele falou agora o pescoço você não quebra mais. E teve uma hora que ela veio assim, eu com a minha mão na borda da cama, sem nenhum movimento na mão ainda. E ela passou o rostinho dela nas costas da minha mão. Aquela atitude dela foi como se... Papai, estou sentindo a sua falta, eu queria que o senhor pudesse ir lá comigo. Mesmo em uma cama, eu nunca deixei de me preparar e nunca deixei de sonhar. Você será severamente testado antes de conseguir. Quanto mais próximo você estiver do seu objetivo, mais as coisas vão ficar difíceis. É a hora dos últimos testes. É a hora que a natureza e Deus vai te testar e vai colocar em prova e ver se você realmente merece, se você realmente está pronto para conquistar aquilo que você tanto buscou ao longo de toda a sua vida. Esse vídeo que eu vou passar para vocês aqui é a materialização de tudo que eu acreditei, de tudo que eu trabalhei, do que eu sonhei e de tudo que todas as pessoas envolvidas nisso têm o seu papel. Tudo o que uma mente humana pode sonhar, ela pode realizar. Esse sou eu, dando os primeiros passos sozinho aos sete meses após o acidente. E esse é o momento mais emocionante da minha vida. Esse é o vídeo mais simples e mais emocionante da minha vida. Andar de bicicleta, para mim, sempre foi como respirar. Tudo na vida é isso. É esse eterno espelho. E é entre você e você mesmo. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu nunca perdi a minha fé. Olha o que maravilhoso é esse ride. Você vê que ele está atacando. Ele está vindo de novo. Chega na linha de final. O 1, o miracle. Você vê que ele está voltando. Isso é incrível. Toda a minha vida valeu a pena. Esse foi um relato de uma pessoa de 26 anos que estava condenado a passar o resto da vida em uma cama, sem se movimentar. Só que mal sabiam eles que os objetivos impossíveis sempre foram os meus favoritos. Espero que esse projeto seja essa semente que inspire vocês a construírem coisas muito maiores do que isso. Afinal, tudo o que vocês precisam reside aí dentro de vocês, nesse exato momento. Pois o mesmo Deus que vive aqui em mim e me honrou com tamanhos aprendizados e felicidades ao longo dessa minha vida, também vive aí dentro de vocês.